Ha 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 ha, que gato Quem não vale nada dá um petinho Lá no bar, lá no barraco passei perfume Cote na régua, bigode fininho Bolsa uma lotada, tá cheio de din-din Olhos de mal, tá dissarrando em mim E elas gostam assim Que hoje eu tô gatinho Gatinho, que hoje eu tô gatinho Gatinho, que hoje eu tô gatinho E elas jogam de ladinho Joga 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 de ladinho Essa tá brava demais Não vou nem falar palavrão Só uma pessoa educada Vai tomar no DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Lá no bar, lá no barraco passei perfume Cote na régua, bigode fininho Bolsa uma lotada, tá cheio de din-din Olhos de mal, tá dissarrando em mim E elas gostam assim Que hoje eu tô gatinho Gatinho, que hoje eu tô gatinho Gatinho, que hoje eu tô gatinho E elas jogam de ladinho Joga de ladinho Lá no bar, lá no bar, lá no bar, lá no bar DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?